Uma forte chuva acompanhada de vendaval registrada na madrugada desta quarta-feira, dia 19, causou temor na população de Orofino e estragos em várias localidades, com maior ênfase nas partes mais altas do município. Houve destelhamentos de casas em vários bairros. No bairro do Alto, duas árvores caíram na Avenida da Saudade e uma na Rua São Vicente, onde as ruas ficaram bloqueadas. Há registros também de ocorrências em localidades como a Capelinha e o bairro Abertão. Na MG290, houve queda de árvore na pista, sendo necessário o deslocamento da Defesa Civil e Polícia Rodoviária ao local para os trabalhos de sinalização e remoção. Nesta manhã, a CEMIG, empresas prestadoras de serviço da companhia e funcionários da Prefeitura trabalham no atendimento à população e para restabelecer o fornecimento de energia em determinadas localidades. Orofino registrou mínima de 20 graus e máxima deve chegar a 27 graus nesta quarta-feira, com possibilidade de mais chuvas no decorrer do dia. Do jornalismo da Rádio Difusora, Gabriele de Faria.